Música Vou te tocar rápido, vou falar o que Deus está a mostrar Tenha uma abertura de emprego para si Três e dois for job for you Viu uma janela I saw a window Se não consideras a área financeira Deves passar a considerar, se possível, faça alguns cursos Adicionais Você deve fazer alguns cursos Sim Estou a ver Essa porta é uma porta, mas tem a ver com contabilidade A porta de emprego tem a ver com a área de contabilidade Finanças, está em torno disso Está em torno a fazer o que? Está em torno a fazer o que? Está em torno a fazer o que? Ok Está em um departamento diferente disso Eu tenho conhecimento esta semana Está em torno a escolha da quilombo Eu ouvi Disse primeiro Eu vi uma nova porta Emprego aberto Emprego aberto Segundo lugar Diz Precisas considerar Isso é uma confirmação Segundo Precisas considerar Área Que tem a ver com a finança Eu considero o que o profeta está dizendo Se possível, adicionar alguns cursos Amém Porque Deus te vai lançar para algo muito, muito big Amém 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 Deus te vai fazer uma grande coisa Você tem uma graça de evidência Sim Está a falar sim porque? Falaste sim porque? Sim porque tenho sim Eu gosto de perguntar para ver se as pessoas estão entendendo bem É sim eu tenho sim É tipo As vezes quando está para acontecer uma coisa eu tenho todos os sonhos é isso, é isso é por isso eu gosto mesmo de perguntar para as pessoas ver se estão a pegar bem as informações Deus te vai usar muito amém eu estou a te ver no campo militar para confirmar o profeta eu também gosto gosto de ti para confirmar o profeta sim que se fala não me complica mal eu estou andando aqui em banheira que me disse para me fazer a universidade no sistema de banheira mas eu neguei por medo e o profeta estava aqui novamente 4D no campo militar quando eu passei por aqui eu vi fadas por isso eu dei o salute obrigado Jesus 21, 23 dois mais? eu tenho eu vou para quem? eu vou para quem? eu vou para quem? no dia 22 de setembro ok salute salute mas não é tarde não é tarde não é porque eu de fato eu te vi propriamente no lobito sim eu te vi lá nesse quarteirão sim talvez as paredes do quarteirão são 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 quase laranja isso é quase rosa assim tijolo talvez tijolo minimamente assim uma cor assim talvez o quarteirão pode te ver lá dentro mesmo pode te ver quatro anos quinto ano bem sucedido está te ver nesse ano eu me conecto nesta visão da província muito bem repreenda o medo não é espírito de Deus